Bom dia a todos, vamos começar então a nossa gramática espanhola. Nós estávamos justamente aqui na parte 8 da gramática, estávamos falando sobre a conjugação de alguns verbos irregulares. Nós falamos do verbo irregular na aula passada, e nós vamos mostrar hoje mais um verbo irregular, que é o verbo pedir em espanhol. Nós estávamos falando das irregularidades do verbo, exceto a primeira e segunda pessoa do plural. Ou seja, irregularidades, exceto a primeira e segunda pessoas do plural. Onde nós vamos ter a transformação do é para o i. Então o verbo pedir é um exemplo de irregularidade. Por quê? Porque ele muda a raiz dele. Então nós começamos. Eu pido, tu pides, ele pide. Nós pedimos, vos pedís, eles, elas, você pide. Reparem que a irregularidade está só no jo, tu, ele e eles. Porque essas irregularidades que nós estamos vendo aqui, na regra, as irregularidades ocorrem em todas as pessoas, menos a primeira e a segunda pessoa do plural. Então em português eu digo, eu peço, tu pedes, ele pide. Em espanhol eu digo, eu pido, tu pides, ele pide. Nós outros pedimos, vos outros pedís, eles, elas, você pide. Então prestem bem atenção que a irregularidade, ela ocorre em todas as pessoas, menos nos outros e menos nos vós outros. Nos outros e vós outros, que são a primeira e a segunda pessoa do plural, não tem irregularidade. Um outro exemplo de irregularidades, excepto a primeira e a segunda pessoa do plural, onde o o vai se transformando em o é, é o verbo poder. Poder, em espanhol se conjuga, yo puedo, tu puedes, él puede, nosotros podemos, vosotros podéis, ellos, ellas, usted puede. Mais uma vez, nós estamos vendo que a regra se repite, se repete. Primeiro, eu tenho, yo, tu, él, com a irregularidade, onde se muda a raiz do poder, onde, em vez de, yo, como a gente fala em português, eu posso, em espanhol fica, yo puedo. Na hora em que eu transformo o o em ué, eu mudo a raiz do verbo e, portanto, o verbo se torna irregular. Razão pela qual fica yo puedo, tu puedes, él puede. Quando nós chegamos na primeira e na segunda pessoa do plural, nosotros e vosotros, reparem que a irregularidade desaparece. Eu mantenho a raiz, nosotros podemos, vosotros podes, ou seja, porque a raiz é pode, p-o-d, ellos, ellas, y usted puede. Então, reparem que a irregularidade, ela ocorre em todas as pessoas, menos em nosotros e vosotros. Outro exemplo que nós poderíamos mostrar é o verbo cheirar, que em espanhol é oler. Então, mais uma vez, eu vou falar das irregularidades, excepto primeira e segunda personas del plural, onde eu vou transformar o o em ué. O verbo oler, que significa cheirar, se conjuga da seguinte forma, yo ué lo, tu ué les, el ué le. Reparem que o h em espanhol, ele não tem som de nada. Eu simplesmente digo, yo ué lo, tu ué les, el ué le. Quando chega na primeira e na segunda pessoa do plural, reparem que a irregularidade não ocorre. Nosotros olemos, vosotros oleis, ellos, ellas, usted, novamente, volta à irregularidade, ué le. Então, vamos lá. Yo ué lo, tu ué les, el ué le. Nosotros olemos, vosotros oleis, ellos, ellas, usted, ué le. Mais uma vez, nós temos a irregularidade em todas as pessoas, menos na primeira e na segunda pessoa do plural, onde o verbo se mantém, mantém a mesma raiz. Outra irregularidade, exceto primeira e segunda pessoa do plural, onde eu vou mudar o ué para ué. Então, rugar. Rugar é o verbo brincar em espanhol. Então, rugar, eu conjugo da seguinte forma. Yo ué go, tu ué gas, el ué gas. Chegou no nosotros e no vosotros, ele vai manter a mesma raiz do verbo, porque no nosotros e no vosotros, nós já aprendemos que ele não muda a raiz. Então, fica, nosotros rugamos, vosotros rugáis, ellos, ellas, usted juega. Então, vamos mostrar novamente. Yo juego, tu juegas, el juega. Aqui, houve a mudança da raiz. Eu transformei o u em ué. Nosotros rugamos, vosotros rugáis, mantém a mesma raiz, ué, neleos, ellas, usted, juega. Então, professor Franklin, quer dizer que eu posso ficar tranquilo e numa prova marcar de olho fechado que a irregularidade vai ser em todas as pessoas menos no nosotros e menos no vosotros. Sim, a irregularidade ocorre em todas as pessoas salvo no nosotros e salvo no vosotros. vamos então para um outro verbo irregular. Agora, irregularidades terminadas em uí. Presencia de una y. Esse y aí, em espanhol, se chama y. y. Então, nós vamos ver agora os verbos que são terminados em uir, em que na conjugação eu vou então colocar o y ou em espanhol y. O verbo atribuir, que é o verbo tem o mesmo significado em português, atribuir. Só que a conjugação é diferente. eu atribuio, tu atribuies, el atribuye. Nosotros atribuímos, vosotros atribuís, ellos, ellas, usted atribuye. Mais uma vez, eu estou provando que a irregularidade só ocorre nas outras pessoas e nos outros e nos vosotros. Ela permanece inalterada. Então, repare que o y atribuio, yo atribuio, tu atribuies, el atribuye. Aí, eu coloquei o y, mudei a raiz do verbo. Contudo, nosotros atribuímos, não colocou y, vosotros atribuís, não colocou y, y, ellas, usted atribuye. Logo, nós temos aqui uma irregularidade porque foi colocado o y. Então, mais uma vez, eu repito, a irregularidade ocorre em todas as pessoas, salvo nosotros e vosotros. Você que gostou da aula, curta aí no canal e mande a sua dúvida, a sua pergunta. Alguma dúvida, alguma pergunta? tchau.